Então meninas, resolvi fazer um tutorial para vocês saberem como é que se tem que registrar no eTwinning. Primeiro, aceder à plataforma eTwinning, eu vou subir isto um bocadinho para vocês verem. eTwinning.com, podem pôr aquilo que está ali ou podem pôr eTwinning.com, que .com é .com, está bem? Para o caso não saber, ok? Depois carregam aqui, eu já cá estou, vocês não estão, e registam-se, ok? Quando entrarem, vou encontrar isto, ou não, porque primeiro tenho que preencher uma folhinha, com os vossos dados, o nome da escola, aquela coisa toda, e eu já estou aqui, pronto. Depois, daqui nós temos que ir a algum lado, e vocês têm que chegar até ao projeto, têm estas coisas todas aqui em cima, e fica assim um bocadinho complicado, pronto. Então o que é que nós vamos fazer? O seguinte, então vou fazer assim, vão chegar aqui, e vão carregar no eTwinning Live. O que vos vai aparecer agora, não é o que vos vai aparecer a vocês, porque vocês ainda não têm lá nada, mas vão carregar aqui. Isto é a minha sessão, digamos assim. Ora bem, quando chegarem a esta parte, o que é que vocês vão fazer? Vão procurar pessoas, no fundo, vocês vão procurar a mim, sim, porque eu sou importante. Escrevem aqui o meu nome, assim. E há de aparecer alguém, até vou ver o que é que dá. Deu o meu próprio, zero resultados da pesquisa, porque eu estou atrás de mim própria. Portanto, vocês terem, então, Cristina Monteiro Silva ou Cristina Silva, e devem conseguir encontrar-me. Eu até escrevi aqui o nome da coordenadora do projeto, Emma Diorlan, e vamos pesquisar. E aqui está ela. Quando chegarem ao meu nome, ou à Emma, podem fazer uma ou outra, carregam. E vai abrir a sessão dela. E depois, o que é que vocês vão fazer? Eu já a sigo. Portanto, se eu carregar aqui, vai aparecer deixar de seguir. Mas a vocês vai aparecer só seguir. O que é que vão fazer? Seguir a Emma. E não tenho que fazer mais nada. Ok? A partir daqui, quando me seguirem a mim, por exemplo, ou seguirem a Emma. Se seguirem a mim, é mais fácil o que faço eu. A partir daqui, eu vou-vos incluir no projeto. Ou seja, vou a uma coisa que se chama coisa, aqui, vamos ver, vou aqui, vou entrar no Twin Space, e vou aos membros, e depois vou meter aqui o vosso nome, ele já me vai aparecer, porque vocês já me seguem, e vou-vos incluir aqui no projeto. Portanto, vocês ficam com acesso a isto que estão a ver agora, que por mais que tentem, ao longo de a ver-se no Twin, se não seguirem a mim, e eu não vos incluir no projeto, vocês não veem. Eu penso que, com isto, vocês devem conseguir chegar lá.